Galo, Galo Nesta segunda-feira o elenco alvinegro trabalhou à tarde na cidade do Galo. Titulares na academia e os demais atletas em campo. Liberado pelo departamento médico, o zagueiro Gabriel treinou normalmente. O atacante Clayton, que retornou ao clube na semana passada, entrou no segundo tempo na vitória sobre a Ponte Preta. Ano passado ele marcou, quando o Galo também venceu o time de Campinas no Moisés Lucarelli. Muito feliz pela volta aqui para o Atlético. Tive um período de cinco meses no Corinthians, foi uma grande experiência. O Mikaeli acabou pedindo minha volta e eu retornei para um novo desafio, que é colocar o Galo no sexto ano consecutivo, se não me engano, na Libertadores, que é o nosso objetivo este ano, pelo menos ficar no G6. E fiquei feliz em entrar na partida ontem e poder ajudar a equipe a sair com a vitória. O Galo volta a campo nesta quarta-feira, às sete e meia da noite, contra o Internacional, no estádio Beira Rio, pelas quartas de final da Primeira Liga. Se passar pelo time gaúcho, na próxima fase, o Atlético enfrenta Paraná ou Flamengo. É importante você disputar mais um jogo com a força máxima, independente de ser um campeonato de menor expressão, que está começando agora, mas está todo mundo focado para fazer um grande jogo, jogar contra uma grande equipe, que é o Internacional, depois de uma vitória. E é importante para a gente continuar dando sequência ao trabalho do Mikali, para a gente estar ajustando aí os detalhes para a gente se acertar no Campeonato Brasileiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho